Bom galera, antes de começar o vídeo, só queria estar pedindo a vocês pra passarem no canal do Rick aí, vai estar na descrição. Ele faz uns bens legais lá, então passem lá e tamo junto. E passem no canal do MZ também. E desculpa, é meu sobrinho gritando lá no fundo. Tamo junto, valeu e falou. Bora pro vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.